As ações do McDonald's caíram mais de 5% após um sanduíche ser relacionado a um surto de bactéria nos Estados Unidos. Bruno Mayer. As ações do McDonald's têm desabado. Caíram mais de 5% nesta quarta-feira, um dia depois de uma queda de 7%. A preocupação dos investidores se deve à reputação do McDonald's depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, anunciar que há um surto de uma bactéria relacionado aos famosos hambúrgueres da marca. Segundo o CDC, esse surto resultou em 49 casos em 10 estados entre 27 de setembro e 11 de outubro, com a maioria das infecções ocorrendo no Colorado e em Nebraska. Entre os afetados, 10 foram hospitalizados e uma pessoa idosa morreu devido às complicações da infecção. A empresa suspendeu as vendas do sanduíche nas áreas afetadas, incluindo Colorado, Kansas e Utah. De acordo com as autoridades, a maioria das pessoas doentes relatou ter consumido o sanduíche, conhecido como quarteirão do McDonald's, antes de adoecer. Um dos pacientes desenvolveu uma síndrome, que é uma hemolítica urêmica, que é uma condição grave que pode causar falência renal. Uma das maiores redes de fast food do mundo, o McDonald's emitiu um comunicado afirmando que está tomando ações rápidas e decisivas para mitigar os impactos do surto. A empresa afirmou que as investigações iniciais sugerem que as doenças podem estar ligadas às cebolas fatiadas utilizadas nos hambúrgueres quarteirão, fornecidas por um único distribuidor que atende três centros de distribuição da rede. Para evitar que os surtos se espalhem, o McDonald's ordenou a remoção de todas essas cebolas fatiadas dessas unidades nos estados afetados e suspenda a distribuição desse ingrediente. Na verdade, já suspendeu. Por isso, o quarteirão foi temporariamente retirado do cardápio em vários estados do oeste dos Estados Unidos. O presidente do McDonald's nos Estados Unidos, Joe Erlinger, afirmou que a maioria dos estados e itens do cardápio não foram afetados pelo surto. Ele destacou que outros produtos de carne bovina, como o Cheeseburger, Big Mac, McDouble, utilizam outro tipo de cebola que não está relacionada ao surto.